Com a ajuda da tecnologia, ele, o homem, uma máquina, uma besta enjaulada, com ódio, Cristiano Ronaldo! E rapaz, o árbitro agora fez tabela com o time da Juve, olha o Cristiano passando o primeiro, passando o segundo, ela acabou escapulindo, no passe do Björn Kuypers, pediu aproximação grande, giro do Correia, Griezmann partindo por dentro, estica a perna, Chiellini! Desarmou, foi pro jogo, olha o Kane, ele encontrou o Black, Kane pintou o gol, pra fora! Saiu na cara do goleiro, teve a chance de fazer o gol da classificação, condição era boa, ele meteu no peito, bateu certinho, o goleiro saiu bem, Fechou o ângulo, Bernadeschi vai no individual contra o Correia, passou de passagem, Bernadeschi foi dentro da área pro chão, ele foi! E é peralte! Penalidade máxima pra Juve! Fernandeschi, passou como quis! Cristiano, no pé direito! GOOOOOOOL! 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 Cristiano Ronaldo! GOOOOOOOL! Cristiano Ronaldo! GOOOOOOOL! A máquina! MÁQUINA! ABESTA ENJAOLADA! Já no jogo da ida ele avisava! Tem volta Me aguardem Me aguardem porque tem o jogo da volta em Turim Aí ele faz um Aí ele faz dois Aí ele faz três Cristiano 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 Ronaldo a Juventus Faz por enquanto a parte dela Vai terminar a partida, tô de olho aqui No Matrona desde que olhou o relógio